Bom dia, gente! Hoje já é terça-feira, segundo dia que nós estamos aqui em Porto de Galinhas. Ontem à noite a gente saiu para comer, para conhecer, para andar lá no centrinho e eu mostrei para vocês aí nesse decorrer do vídeo. E agora a gente vai tomar café. A gente acordou bem cedinho para ver o nascer do sol, mas aqui amanheceu nublado. Vou mostrar para vocês. Amanheceu bem nublado, mas eu acredito que daqui a pouco o sol vai aparecer. Aí a gente vai tomar café agora, depois a gente vai dar uns passeios, talvez a gente vá passear de bug. Eu vou mostrando para vocês tudinho, tá bom? Como eu falei para vocês, no tour da pousada, aqui eles não oferecem serviço de café, porque não é uma pousada, não é uma... eles não têm esse serviço, eles só alugam mesmo o espaço para você ficar, o quarto, o bangalô ou a suíte e você que se vira com a alimentação. Aí a gente... ontem a gente tomou café na pousada do Frade e hoje a gente comprou uns clubes sociais e tal de a gente tomar café aqui mesmo. Porque olha a vista disso aqui. Pronto, gente, já estamos aqui preparados para ir curtir o segundo dia de Porto de Galinhas, esse paraíso. Meu Deus, como é bonito. Eu não me canso de olhar para esse mar. Agora a gente vai dar um... a gente ontem, eu falei para vocês, né, mostrei aí no vlog que a gente foi nas piscinas naturais aqui e a gente nadou com os peixinhos. Nadou entre aspas, né, que eu não sei nadar. Mas a gente foi nas piscinas naturais e vimos os peixinhos, foi muito legal, foi bem gostoso. E agora a gente vai... está chovendo aqui, gente. Parou de chover um pouquinho, mas estava chovendo. Aí a gente vai ver se a gente faz o passeio de bug. Vamos visitar algumas praias e eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Estava olhando para eu olhar para o lugar errado da câmera. Pronto, gente, já agendamos o nosso passeio de bug. A gente vai passear a 1h30 da tarde, eu acho que é 1h30. A gente agora vai dar... vai sair passear, vai sair, depois vai fazer umas fotos. Depois a gente vai almoçar e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? A gente vai fazer um passeio bem legal na Praia do Coupe, Valle de Muro Alto, Maracaípe. E tem outra praia também que eu esqueci o nome agora, mas é bem legal. Eu vou mostrar para vocês, estou bem ansiosa. Gente, eu estou aqui no mar, nossa, que delícia. Eu estou morrendo de medo aqui, né? Ai, está muito gostoso aqui, gente, ó. Está chovendo, mas que risco que a gente liga. Não está a minha, hein? 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 A gente já saiu da água, como eu mostrei para vocês aí, agora a gente vai almoçar. Estamos aqui no Sem Fim de Pulto, para a gente almoçar. Pronto, meninas, já almoçamos, né? Já são muito pouco da tarde, agora a gente chegou aqui na pousada, trocamos de roupa, colocamos de biquíni de novo. E a gente agora vai fazer o passeio de bugue. E eu vou mostrando para vocês uns trechinhos, tá bom? Mas eu vou fazer vlogs específicos de cada lugar e vou postando em vídeos diferentes, tá bom? Passeio de bugue, Muro Alto, Praia do Coupe, Praia do Maracaípe. Eu vou mostrando, compartilhando tudinho. Vamos lá, estou muito ansiosa. Começamos, gente, o nosso passeio aqui no Poupe, a gente vai conhecer as praias. A gente está indo para onde agora? Agora na Praia do Coupe e depois Muro Alto. Ah, beleza. Vamos conhecer a Praia do Coupe e do Muro Alto. Essa Muro Alto é conhecida, hein? Né? É, você vai falar bastante. Muro Alto é a nossa princesinha. Nossa, eles estão muito empolgados. Ah, não entrou. É, dá para que ele viu também. Agora ele viu. Vou xingar ele. Pronto. Pronto. Gente, a gente deu no passeio de bugue e a gente parou aqui na praia de Muro Alto. A gente vai ficar aqui até as 4 horas da tarde. Uma hora e pouquinho aqui. Gente, maravilhoso aqui. Então me sentiram no paraíso realmente. É muito lindo, né amor? Tá gostando muito. A gente tá aqui, daqui a pouco a gente vai alugar um caiaque pra gente ir lá no muro mesmo, no Muro Alto. Aqui é a maior piscina do mundo, piscina natural do mundo. Nossa, é muito lindo. Vale super a pena esse passeio. Tchau. 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 Chegou, gente, o pedido que a gente fez A gente vai comer escondidinhas de camarão e macaxe Vou mostrar pra vocês A gente vai comer escondidinhas de camarão e macaxe Vou mostrar pra vocês É impossível, gente, estar em contato com a natureza E não pensar em Deus, e não agradecer, e não louvar É muito maravilhoso, gente Como Deus é maravilhoso Como Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, né? Bom dia, gente Já chegou a hora da gente ir embora desse paraíso Ai, meu coração tá meio apertadinho Meio com saudade Então chegou o fim, né? Dois dias que nós passamos aqui Eu compartilhando com vocês Agora a gente tá indo embora Hoje é quarta-feira A gente tá indo lá pra Maceió A gente vai pegar o Uber Até o ponto do ônibus E do ônibus a gente vai pegar o ônibus até Recife De Recife a gente vai pegar o ônibus pra Maceió E eu vou mostrando pra vocês Em outro vlog Esse aqui eu vou finalizando ele por aqui E eu espero muito que vocês tenham gostado Toda essa minha partilha aqui com vocês Foi maravilhoso estar aqui, gente Que maravilha Paraíso mesmo aqui, viu? Vale muito a pena Vale tudo Vale a gala inteira Foi maravilhoso Eu espero muito que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado vocês com algumas dicas Mas é isso Se você tá pensando em brincar Vale a gala Vale a gala Tá bom? Então fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau